DJ Biel da GS, estremece todos os baile porra Eu sou um mágico Chamo na casa e o DJ Biel da GS Chamo na casa e o DJ Biel da GS Que nós vai te penetrar, lá na 17 Que nós vai te penetrar, lá na 17 Que nós vai te penetrar, lá na 17 Que nós vai te penetrar, baile da 17 Bandada 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 Música Colocou um docinho na língua Boida pra dar, bucetinha Você tá na onda pra aceitar Música Música Saibas, 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 saibas na baninha Você quer lança ou quer balinha Colocou o doce na lingua Vou dar pra dar bucetinha Você tá na onda pra sempre Você tá na onda pra sempre